Boa tarde, Joana, boa tarde a todos na mesa. A gente estava relatando as dificuldades que os torcedores do Botafogo estão encontrando aqui pelas ruas de Montevidéu. Nós estamos falando agora, inclusive, de um hotel onde os torcedores do Botafogo estão hospedados. Ao meu lado tem o Marcos, eu tenho o Pedro, Marcos, pedagogo, Pedro, corretor de móveis. Os dois vieram do Rio de Janeiro para acompanhar a parte do Botafogo e estão muito frustrados com essa indefinição, com essa indecisão, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas, além disso, conforme a gente estava falando antes, eles também estão muito preocupados. Para vocês terem uma ideia, Marcos e Pedro não estão querendo usar a camisa do Botafogo nas ruas de Montevidéu. Elas se tornaram perigosas agora. Muitos relatos, já desde ontem, conversamos com torcedores hoje, ontem, relatos de torcedores que foram agredidos, relatos de torcedores que foram intimidados. Inclusive, Marcos tem uma história já na chegada da torcida do Botafogo. Aqui em Montevidéu, o que aconteceu? No avião que a gente veio aqui para Montevidéu, tinha alguns torcedores que estavam do Penharol no Rio e vieram junto no avião. No Brasil não teve nenhum incidente, não teve nenhum tipo de conversa ou desentendimento lá. O avião decolou normalmente, mas quando o avião pousou, os passageiros ainda dentro do avião, em pé, já pegando as bagagens, começou a ter uma certa discussão entre um torcedor do Penharol e um torcedor do Botafogo. Eles começaram a provocar, falando que tinham cinco copas e tal. E aí um outro torcedor do Botafogo falou que ganhamos de cinco dele, mas era uma provocação de futebol, mas aquilo aí acabou sendo escalado para um outro nível. Quando a gente desceu da aeronave, esse mesmo torcedor foi reclamar com a polícia do aeroporto e aí eles tentaram, inclusive, reter o meu passaporte, tiraram foto do passaporte logo que descemos da aeronave. Alguns próprios moradores de Montevidéu, daqui, uruguaios, falaram, não, não, esse menino não tem nada a ver com isso. Ele tentou apaziguar, inclusive, a confusão dentro do avião. E aí a polícia partiu para outro torcedor e pegou o passaporte de outro torcedor que estava conosco também. Então, assim, desde quando chegamos aqui já tivemos esse problema. Na saída do aeroporto, um torcedor, provavelmente, do Penharol descaracterizado, todo de preto, começou a tirar foto nossa e filmar a gente e simular ou ligar, talvez, para outros torcedores do Penharol, de repente, para tentar uma emboscada para o torcedor do Botafogo. Então, é um clima de muita tensão para nós torcedores aqui, de insegurança e toda uma experiência estragada. Nós que viemos aqui, atrás da nossa obsessão, da nossa paixão pelo futebol e pelo Botafogo, não estamos a curtir, nem conseguindo curtir nem a cidade e nem mesmo o jogo não vamos conseguir assistir. Gastamos com hospedagem, deslocamento, alimentação. Montevidéu não é uma cidade barata, uma cidade muito cara. E viemos aqui à toa. Não vamos conseguir assistir a partida do Botafogo, infelizmente. Pedro, qual é o seu sentimento com relação à toda essa indefinição? Muito difícil, né? Uma experiência que era para ser única está sendo de muita dificuldade, muita incerteza, né? A gente veio aqui em busca de uma ida para a final, né? Está bem sólido ir para a final, ganhamos 5 a 0 lá, mas ratificar aqui a saída para a final. E a experiência é uma experiência de medo, onde a gente não consegue sair para um restaurante, almoçar. A gente não consegue passear pela praia. Você está tentando falar português também? Sim, não posso falar português. A gente é negro, já tem a dificuldade do racismo aqui, não é um país muito que tem essa voltada para o racismo. Então, eu e Marcos, a gente tem essa dificuldade aqui. E a gente vê aqui uma inversão de valores, né? Onde a gente botafoguense está sendo represado por algo que aconteceu lá, que a gente não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Amigos, muito obrigado. O que importa é que vocês permaneçam em segurança e vamos esperar pelas próximas definições. Porque o que está acontecendo, Joana, agora é que o que nós temos aqui? Nós temos a Comebol pressionando o Ministério do Interior e o Clube Penharol. Provenham segurança aos torcedores do Botafogo. Havia um ultimato que houvesse um posicionamento, tanto do Ministério do Interior quanto do Penharol, com relação ao Clube Penharol e o Ministério do Interior mantém ainda. Ah, infelizmente a gente perdeu mais uma vez o contato com o Kiko, mas deu dessa vez para o Kiko mostrar bastante o clima na ótica dos torcedores do Botafogo, os torcedores brasileiros que se deslocaram, gastaram dinheiro e com essa definição, eu só queria deixar claro o seguinte, a gente vai voltar a falar disso mais à frente do programa, o regulamento da Comebol é muito simples, o Penharol é sim obrigado a oferecer segurança aos seus torcedores visitantes, foi feito dessa forma aqui no Brasil, os torcedores do Penharol, que aliás causaram aquele tumulto todo, eles tiveram o direito de assistir ao jogo, então se o governo não consegue garantir a segurança, o time vai ser punido ou o jogo vai ter que mudar de país, só que o jogo é amanhã. É, agora é uma questão entre a Comebol e o Ministério Uruguaio, a Comebol diz que se o Ministério e o Penharol não garantirem a segurança, ela ameaça, então vou fazer o jogo em outro estádio, vou fazer o jogo com portões fechados, vou mudar o lugar. Agora, de tudo que foi falado, a única coisa que eu acho assim, a Comebol permitiu... Esse é o físico que está na tela da Comebol. É, se cumpre o regulamento, enfim, mas aí tem a questão da soberania do Ministério no país. A Comebol permitiu ao longo dos últimos anos que a Libertadores ganhasse a sensação de que pode tudo, pode violência, pode racismo, pode selvageria e as punições nunca são proporcionais ao que acontece. Tem sido um fiasco, uma série de jogos decisivos da Libertadores tem sido um fiasco. Teve final na Espanha, já teve final mudando de cidade duas semanas antes do jogo, em cima da hora, vários anos consecutivos. A gente já teve final de Libertadores na Espanha, a gente já... Enfim. Então, assim, a Comebol precisa ser mais rigorosa ao longo de todo o campeonato para tirar essa imagem de que você pode fazer qualquer coisa na Libertadores, porque hoje é isso. As pessoas, desde torcedores até os clubes, até as federações, têm a sensação de que é um vale tudo e que nada acontece. E é meio assim mesmo. Então, onde vai dar isso? Vai ter o jogo, de uma forma ou de outra o jogo vai acabar acontecendo e no ano que vem, qual vai ser a consequência para o que aconteceu? Tanto de preparação de jogo, como de punição a torcedores. Não vou falar do despreparo das polícias. Aqui nós temos muito, muito. Nós não estamos tratando torcedores estrangeiros, não só neste caso, mas em geral nos últimos anos como eles deveriam ser tratados. É um problema que a gente tem que admitir também, mas a Comebol tem que fazer a parte dela. Mas, de certa maneira, é assumir a incompetência, né? Total, exato. Quando o Ministério diz que não pode ter duas torcidas porque não tem condições de controlar, de garantir a segurança, é assumir a incompetência. É o que nós fazemos aqui no Brasil há bastante tempo já, só que com... Isso já é uma estrutura estrutural, né? Já temos em vários estados, inclusive, né? Se a gente for observar assim, ok, o Ministério do Uruguai está acima da Comebol, mas o Pearol está sujeito a regulamento da Comebol. Exato. Sim. Então, se não pode ter torcida visitante, cumpra esse regulamento e não tem torcida. É isso. O correto, se a gente for analisar, é o impasse. É a tendência. Ou eles vão assumir... Eu diria que hoje é a tendência, se ninguém... Ou vai jogar ali com o portão fechado. Porque se tiver a confusão, se tiver um problema que os caras estão dizendo que pode ter, quem é que é responsável? Porque o Ministério vai dizer que não queria que tivesse torcida. O Pearol vai dizer que queria catar o Ministério. A Comebol vai dizer que não queria ter torcida de ninguém. Quem é que é o responsável, se tivermos o pior? Mas sem esquecer que esse clima de insegurança foi criado quando os torcedores do Penharal chegam aqui e não respeitam as nossas regras, as regras deste país. Queimam ônibus, quebram o que encontram pela frente, quiosque. Então, assim, aí... São presos ainda, né? Sim. Estão ainda presos. Então, alguns deles, né? Mas, assim, eles vieram pra cá e começaram a criar essa rivalidade, esse clima de violência, a partir das atitudes deles aqui também. E aí, o torcedor do Botafogo, que não tem nada a ver com isso, que é só viajar e ver seu time jogar, tá sendo prejudicado. Dois dias antes do jogo? Isso não é justo. E esse próprio clima de, ó, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Já faça o torcedor, né? Só o medo tem segurança, cara. Se o cara tá lá, se eu tivesse em Montevideo lá como botafoguense, por exemplo, pô, acho que eu não ia no estádio. Nem eu. Tá todo mundo falando que vai dar problema? É uma tristeza ouvir o rapaz falando, é uma experiência estragada. Porque, de fato, ele deve ter sonhado a vida inteira com isso. Poder viver uma semifinal do meu time, que vai à final. Tem a questão financeira, que é muito importante. Mas a questão sentimental é muito pior. Mas a questão sentimental é muito mais triste. Uma semifinal que o botafoguense da geração do Marcos, do Pedro, ele não viveu. Botafogo não disputa a semifinal desde os anos 70, com um formato diferente, desde os anos 60. Nessa condição, então, com certeza de que vai à final... Não, e com o time brigando pra ser campeão brasileiro. Mas, cara, sabe, é uma pena que tenha acontecido, assim, tomara que não tenhamos o pior, que é o que tá todo mundo dizendo que pode acontecer. Isso é o mais importante nesse momento. Se o jogo for realizado com torcida única, é um absurdo sem igual. E aí a Comebol se torna cúmplice. Porque ela não vai ter peito... E cria o precedente que ela não quer criar. Não, o precedente é um precedente de meio que é rigoso. Lógico. É uma partida que o jogo de ida foi 5x0, né, gente? O jogo de ida foi 5x0. Então, o Penharol também tem a intenção de fazer a sua atmosfera ali pra tentar reverter um resultado que eu não acredito que vai ser revertido. Então, também tem isso, sabe? Acho que também tem uma malandragem ali pra tentar fazer o ambiente ideal. A tropa de choque de torcida do Botafogo vai mais em cima da hora. Né, assim, acho que a massa de torcedores vai mais em cima da hora. Né, pelo menos os uruguaios que vieram... A gente tem diferentes perfis de torcedores, tem o que é turista, que tá indo lá desfrutar a cidade, tem tropa de choque, os caras que vão e que encarem todas. Tomara que não aconteça nada demais em Montevideo e no campeão desse ígolo. Mas hoje eu acho que o cenário é de ser em torcida. É o mais seguro, gente, se você for analisar. Diante de toda a questão, ser em torcida é o mais seguro. É o mais seguro, é o que atende o regulamento. É, teoricamente, a solução que conecta as duas pontas. Só que o Penharol vai aceitar? Não vai. Eu acho que o torcedor vai ao estádio, mesmo que não possa entrar. Né, o torcedor do Botafogo é o que já saiu perdendo. Porque mesmo que se libere, ó, então vai poder ir visitante. Com que segurança o cara vai? Esse aí já perdeu. E muita gente já desistiu de ir, né? É, lona mesmo na hora. Muita gente desistiu de ir. Enfim, gente, a gente vai...